Bom dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que seja tudo bem. No vídeo de hoje você vai aprender os meus 12 hábitos minimalistas que vão te ajudar a alcançar suas metas 2024. É isso mesmo! Eu reuni aqui 12 hábitos que com certeza vão te ajudar para que esse ano, de uma vez por todas, você realize os seus sonhos. Já não dá mais para você terminar o ano, começar o ano sempre com aquela esperança que as coisas vão ser diferentes e simplesmente elas continuam sempre iguais. E tudo isso porque você ainda não tem o conhecimento certo de como usar o minimalismo, de como fazer de uma maneira que seja leve, tranquila, para que você realmente sinta que você trabalha, que você gera dinheiro e que você consegue direcionar dinheiro para os seus sonhos. E para essa missão mais que especial, eu trouxe uma convidada muito maravilhosa que é a Débora Florenzano. Eu imagino que a maioria de vocês aí já a conheça. Ela é muito maravilhosa, fala sobre economia e minimalismo. E nós viemos fazer essa collab aqui juntas, onde aqui nós teremos alguns hábitos e no canal dela teremos o restante dos hábitos. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, é só você clicar no link aqui embaixo que você já vai conseguir aí ter acesso aos outros hábitos, tá bom? E já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like agora mesmo e comenta aqui qual o seu hábito minimalista que te ajuda, porque assim a gente faz uma corrente e aqui nos comentários a gente consegue colocar muita informação legal. E para começar aqui com o primeiro hábito, algo que eu faço há muito tempo é comprar menos e reutilizar mais. Existem muitas coisas na nossa casa que nós podemos dar outro destino para elas, em que a gente consegue usar de outra forma. Existem, por exemplo, potes de vidros em que você consegue usar como organizador. Eu estou gestante, né? Estou grávida de seis meses e eu vivi muito isso na pele em relação a roupas. Por exemplo, esse vestido foi um vestido em que eu comprei quando eu não estava grávida ainda e eu estou utilizando agora, já vou entrar no sétimo mês de gestação, ele super está servindo e inclusive eu usei ele no meu chá revelação. Então eu não precisei comprar uma peça nova, eu não precisei muitas vezes fazer uma conta, uma dívida, que eu não poderia estar fazendo naquele momento só para aquela data, porque eu já tinha uma roupa para utilizar. E isso ajuda muito, porque esse dinheiro que você economizou, você consegue muito bem direcionar para os seus sonhos. E para começar a falar aqui dos meus hábitos, definir as minhas prioridades financeiras seria um dos principais hábitos minimalistas aí, que me ajuda a atingir as minhas metas e que pode te ajudar muito também. Por quê? Quando a gente tem clareza daquilo que é prioridade para a gente, a gente consegue definir melhor as nossas metas e consegue ter poucas metas também, que nesse viés do minimalismo, de menos é mais. Então a gente sabe que se a gente definir aquela lista enorme de metas, fica complicado a gente conseguir cumprir todas, a gente conseguir alcançar todas, porque o nosso tempo e o nosso dinheiro são coisas limitadas. Então, quando eu tenho consciência de quais são as minhas prioridades, tanto ali as minhas metas e também as minhas despesas, fica mais fácil eu simplificar. Então eu pego ali aquelas que são prioridades e invisto a minha energia e os meus recursos nelas, tanto nas despesas quanto nas metas. Hábito 3. Colocar teto de gastos para as despesas variáveis. Isso mesmo. Isso foi algo que eu implementei na minha vida assim que eu casei, comecei a me organizar financeiramente, porque antes do casamento eu não tinha organização e no começo foi bem difícil, inclusive. E aí eu comecei, por exemplo, a colocar gastos para alimentação, para gasolina, para 9x9, né, ou Uber, carro de aplicativo, enfim. Foram teto de gastos que eu fui colocando e que foi me ajudando a ter uma previsibilidade muito maior em relação ao meu orçamento. Então a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu pensei, não, eu tenho X valor para gastar com delivery, eu tenho X valor para gastar ali com mercado, eu tenho X valor para gastar em restaurante, em lazer. Então eu sei que todos os meses eu também tenho X valor para poder destinar para as minhas metas e para os meus objetivos. E pode ser que você tenha aí chegado através desse vídeo pensando, caramba, eu preciso realmente de um passo a passo para alcançar as minhas metas desse ano. E é justamente isso que eu e a Débora Florenzano vamos fazer aí para te ajudar. Está vendo aqui, ó, já tem a data do nosso encontro e o tema da nossa aula. Eu e a Débora vamos te ensinar todo o passo a passo para que você alcance suas metas em 2024 através do minimalismo. Vai ser um super aulão fechado, não vai acontecer nem no YouTube nem no Instagram, ele vai acontecer em uma plataforma fechada, no dia 27 do 1, às 9 horas da manhã. Vai ser algo muito, 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 muito incrível mesmo. Pega esse dia para você realmente sentar, entender, olhar para as suas finanças, olhar para os seus objetivos e realmente direcionar o teu dinheiro. Tenho certeza aí que vai te ajudar muito. Para você se inscrever é só você clicar no link aqui abaixo, tá? Vai estar aqui, link, descrição. Entra no grupo, é um grupo silencioso. Lá a gente vai passar as informações de como fazer, qual aplicativo vai ser. Mas assim, se você realmente está com essa sede de mudança em 2024, não perde tempo. E assim que acabar esse vídeo, aproveita e clica aqui na descrição para você já fazer a sua inscrição, tá bom? Pois é, Leana, esse aulão vai ser sensacional. Vocês estão, assim, convocadas a comparecer porque vai ser um aulão gratuito, maravilhoso, muito enriquecedor. Então, corre e se inscreva. Agora, o outro hábito minimalista é me desapegar das coisas que eu não uso mais, sem peso na consciência. Tanto desapegar no sentido de fazer doação, que é uma energia maravilhosa que a gente gera, né? De ajudar outras pessoas e, dessa forma, a gente abre espaço para o novo. A gente ajuda e, depois, a gente é ajudado. É uma energia que sempre volta também para a gente. E também o outro lado do desapego, que é o lado de vender. Algumas coisas minhas eu vendo, outras eu faço doação e está tudo bem, sabe? E você aí, você prefere doar ou vender as suas coisas que você não usa mais? Aqui, eu sempre faço de forma mesclada e dá super certo. Tanto as duas coisas ajudam a gente a prosperar mais, a gerar mais renda para poder atingir as nossas metas. Hábitos cinco, pensar em possibilidades minimalistas. Todas as vezes que você, por exemplo, tem algum imprevisto, tem algo que você precisa fazer, algo que você precisa comprar, algo que saiu do teu controle, existem possibilidades minimalistas para que você faça aquilo sem gastar muito. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou fazendo agora. É claro que o meu bebê não é um imprevisto, foi algo muito previsto, foi algo muito planejado. Porém, esse ano, eu e meu esposo, nós temos metas, assim, altamente audaciosas. Precisamos poupar muito dinheiro. E nós decidimos que nós vamos economizar no que a gente conseguir, naquilo que não vai prejudicar a gente. Então, a gente começou a pensar em possibilidades do que a gente poderia fazer, principalmente nesse momento que o bebê está vindo, que é o momento que a gente tem gasto de enxoval, de muita fralda, de muitas coisas. Então, uma das possibilidades que eu pensei foi ir naquelas lojas, que são brechós mesmo, os infantis, onde a gente consegue fazer a troca de roupas e até comprar roupinhas novas e usadas para os nossos filhos. Então, como recém-nascido acaba perdendo muita roupa, é algo que eu fiz, que eu fiz essa compra e valeu muito, muito a pena, porque tem muita coisa baratinha que vai ajudar, principalmente nesse começo. E aí, depois que ele for perdendo, eu já vou trocando também. Inclusive, aqui no canal tem vários vídeos sobre enxoval, no canal da Débora também, você pode dar uma olhada. Então, é o que a gente vai fazer. Outra coisa é em relação a chá de bebê. Chá de bebê é uma coisa que eu quero ter essa experiência. Eu quero poder estar ali com as pessoas mais próximas. Mas eu não quero gastar 2 mil, 3 mil reais em um super chá com churrasco, cerveja, para um monte de gente. Eu queria viver essa experiência com as pessoas mais especiais, as pessoas mais ali, sabe? Que são muito importantes. Amigas, minha mãe, minha prima, minha irmã. E aí, eu vou fazer um chá minimalista ali, combinando ali no máximo, vão ter 10 pessoas, contando com o meu esposo, contando comigo. E a gente vai ter esse momento. E eu acho isso muito especial. Então, quando a gente começa ali a pensar em possibilidades, tudo isso fica muito mais fácil. E esse vídeo aqui, ele é a criação de uma tag, minha e da Débora. E a tag, ela tem ali continuação em relação a outras pessoas que a gente vai desafiando para fazer. Então, eu vou desafiar aqui a Cíntia Marques, que é uma maravilhosa, que também fala muito sobre minimalismo. Ela é mãe também, fala muito sobre o seu estilo de vida. E também é a Clara, do Desfrutando a Vida. Eu também vou deixar os canais das duas aqui, na descrição do vídeo, para que você possa visitar. E manda uma mensagem lá no vídeo dela. Clara, Cíntia, a Ana e a Débora desafiaram vocês para vocês fazerem a tag minimalista dos 12 hábitos. Então, ajuda a gente nessa missão, para que o nosso vídeo chegue até elas. E ali a gente vai conseguir fazer uma baita de uma corrente. E vai ser muito incrível. O sexto hábito que eu tenho é evitar compras impulsivas e só comprar aquilo que realmente tem necessidade. Aquilo que está na minha lista de compras, que eu sempre falo para os meus alunos e seguidores. Faça lista de compras. Não só de supermercado, mas também de compras variadas. Sabe? Ali, presentes, coisas para casa, coisas pessoais que você, às vezes, quer comprar para você. Tira aquela necessidade da mente, põe no papel e só compre aquilo depois que você realmente amadureceu a ideia e viu que é uma prioridade para você, viu que você realmente precisa e que você pode pagar por aquilo. Isso é essencial. Então, evitar compras por impulso, uma das formas de te ajudar nisso é ter essa lista de compras que você tira o imediatismo da mente e passa para o papel. E para esse vídeo não ficar muito grande, eu e a Ana Paula decidimos dividir ele em duas partes. A outra parte você pode assistir lá no meu canal. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Corre para lá para você conferir os outros hábitos para enriquecer o seu 2024 e te ajudar a atingir as suas mentes. Te espero lá. Você tem mais seis hábitos para você conferir lá no canal da Débora. Então, aqui na descrição, já clica, já vai assistir agora. Antes mesmo, ah não, depois eu vejo. Não, assiste agora para você já ver tudo completo. Olha só, uma mulher que vai conquistar os seus sonhos é aquela que começa e termina as coisas. Então, aproveita e já faz isso, tá bom? E também não se esquece de se inscrever aqui na nossa super aula no dia 27 do um sábado, que vai ser muito, muito, muito incrível e simplesmente você não pode perder. Deixe seu like, se inscreve no canal e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.